E aí, aqui quem tá falando é mascota do bloco, tá ligado né? Quem surgiu na minha ida vai chorar na minha volta Bota a cara PC com misera É só de roly-ponte de 380 na cara Tudo doido, não passa nada É a tropa do Galega aí, fechadão aí com 303 daquele modelo E aí meu filho, pelo avanço já deve sacar quem é né? Que é palhaço do Jardim daquele modelo, vô pai É muita bala na cara dos alemão do PCC É bala na cara É o bom do Jardim aí, fechadão com os bode o brumple E a tropa do Galega, vô meu filho Tamo na pista, é o trem, porra Aqui é julho, vô, dos pênis de Mangabeira, vô Fechadão geral aí com 303 A tropa do Galega, vô É todos dois, essa misera Pegar alemão é só de 40 Aqui é bom na voz, dos pênis de Mangabeira, vô Tô comendo nada de alemão, do PCC, é só tudo na cara, vô Abaixo da roly-ponte na gola Bota a cara alemão, misera E aí quem tá falando aqui é Henrique, do brumple de Mangabeira, misera Se pegar alemão, é só de 40, de 380, misera Tá ligado que é daquele modelo, vô A tropa do Galega, vô Dá focado aí, tropa do faqueirinho, vô E aí, aqui é o coro até, viu Dos prédios de Mangabeira, fechadão com 303 É o bode do Galega, não passa nada Tipo os alemão, vô, velho, é só bala na cara, viu Tudo doido, aquele modelo Tamo de volta na parada, é mais uma da firma E aí, aqui eu nasci Mano, o Pirra já mandou o recado Pra alemão, aqui o remédio é aço Bruno Henrique, o Galalau do lado Landinho de Elson, com nós tá fechado Foguinho das praias, passando a visão Torou até fechar com a padição Mano, o Juan pesado no plantão E no 303, Mateus na contenção Fala demais e não coloca a cara Sabe que a tropa aqui já tá pesada Juliã portando as quadrada E na troca de tiro faz chuva de barra A liberdade eu peço pros irmãos Que tão trancados dentro da prisão Mano, palhaço do JDM Logo, logo ela chega e tu vem pro mundão O Diego também não esqueci E pro parceiro vai chegar Lili O Robstone calma, irmãozinho Logo, logo ela chega e tu volta pra aqui Volta de recente, entra na favela Os menor mata e morre por ela A mola é doida e o arsenal de guerra Tudo pronto pro combate brotar e comédia E do taque eu não posso esquecer Favela sente falta de você Os irmãozinho se lembram pra valer A quebrada te ama, você pode crer E o Landerson, meu mano, tio Patinha Moleque doido, mano, correria Foi mais um que perdeu a sua vida Corria pelo sete e sofreu covardia Mas tamaria, tropa que tá forte 380, altas, pistola, Glock Brota no grupo e leva só no ponte Faixa preta do grupo é meu mano mascote É novo, calha, tudo dominado Os moradores do carimba assim embaixo Que nós é louco, ele já tá ligado A tropa do vaqueiro é o bondinho mais bolado